Oi YouTube, motorhome. Esse é o quarto pequeno. É uma casa, é um apartamento isso aí, não é um motorhome. Tem um banheiro na parte de trás. Tem uma escada? Tem um andar, bem-vindos a minha nova casa. Tem um andar nos lugares, é difícil de circular. Nem perto das coisas que tem por aqui. Tem vários motorhomes e trailers parados aqui no estacionamento. Mas bora conhecer a loja agora da Camping War. Acho que a gente podia guardar as coisas e visibilificar os motorhomes. É, então, tem vários aqui e eu já tinha dado uma olhadinha assim, tentado abrir uns e tava aberto. Então a gente pode mostrar pra vocês também como é que é um motorhome aqui nos Estados Unidos. Eles tão com os sliders abertos. Eu tinha vontade de ter um motorhome. Mas dá um pouquinho de medo de ter motorhome no Brasil. Ó, tem um bagulho de querer matar moscas, ó. Esse aqui é o brasileiro mesmo, não tem o que fazer, né? Ele vai ver os gringos, né? Esse aqui é... A raquete de matar um mosquito. Gente, eu tava querendo ver, já que a gente tava jogando o Mine, eu tava jogando com o Phelps e tava acontecendo um monte de coisa. Queria aproveitar pra ver também. Tudo que tava rolando no QSMP, pra gente atualizar. Tudo, até agora. Eu acho que é uma boa. A porta fica. Tudo. Posso dar? Tudo. Ah, eu achei que isso tinha... Vê todos os resumos. Comentário que eu tinha aberto com muita força. Não, ela fica paradinha, hein? É que dá a impressão que ela tem uma mola, mas não tem. Calma. Só pra vai que, né? Vai que... Vai ficar até domingo aqui. A casa é um apartamento, isso aí? Não é um motorhome? Vê todos os vlogs, isso. Todas as lives. E esse é um dos picos, assim? Não, esse é grande. É grande? É grande. Cacete, olha. Olha a TVzona, mano. Que isso é maior que a minha casa, mano. Caralho. Galera, olha o tamanho, ó. Olha o tamanho da Fabi perto do ambiente. Olha, devo dizer que bateu uma invejinha. Esse é o quarto pequeno. É um beliche. Sim? E é o quarto pequeno? É um beliche casal, sério. É uma suíte. É. Tem cama em cima. Não é um beliche, é tipo aqueles lofts, né? Cama embaixo. Sim, mas assim, ó. Uma cama de casal em cima. Olha aqui. Eu tenho 1,70m, tá? Só pra referência. Olha só. É. Cama. Aí tem um banheiro. Só que, claro, aqui não é um banheiro com chuveiro, né? Aqui é um banheiro só... Lavatório, assim. Mas... Um lavabo. Um lavabo. Aí tem armário... Lavabo. Dê essa palavra. Gente, eu tô chocada. E tem armário na parte de cima também, ó. Dá pra viajar 6 pessoas de boassa dentro desse motorhome. Gente, que incrível. Legal, né? E aí, assim, ó. Aqui tem uma geladeira tamanho. Tem uma porta pra fora? Tem. É que daí, do lado de fora, pode acessar o... Baga e lavabo são duas palavras que eu odeio. Lavabo. É porque lavabo parece lavar rabo. Parece isso. Parece a junção dessas duas palavras. Tá? Obrigado, AnurbSP. Obrigado, Bainca, pelo sabezinho. Obrigado, Colli, também. Obrigado, Cupim de Leite. Obrigado, Gil. Obrigado, Moji Monomina, pelo sabezinho. Genial, né? Aqui tem um sofá que a gente mostrou lá dentro pra vocês. E boga, tu gosta? Sofázinho barato, né? Graças a Deus. Quatro milzinho. Barato. Cartela de mil dólares. Tem uma dinete. A famosa dinete. Dinete. Uma mesa assim. Baratinho. E uma ilha. Tem uma ilha. Dá pra fazer vídeo de disciplinário. Só tem um problema. É muito baixo. Ah, sim. Normal. Pra mim é perfeito. Mas tem uma geladeira full size, uma geladeira grande. Caralho, mano. Uma geladeira duas portas dentro do... E aí, essa parte aqui, onde tem a geladeira, e essa parte aqui são slide-outs. Então, na verdade, quando tá viajando, essas partes, elas vêm pra dentro, né? Então, fica com o espaço bem reduzido pra circulação aqui. Mas, né? Mas ainda é um puta espaço. Os teus móveis são mais bem construídos. Ah, mas eu tava pensando justamente nisso, acredito? Olha aqui, o chão. Sim, é, o acabamento... Não é muito bom. Não é direto. A imagem não vai ficar muito boa aí, galera, porque, né... É escuro. É escuro e pra mostrar pra vocês, é bom a gente tá na 0.5, na grande angular. Isso não dá pra ter noção direito das coisas. Mas o acabamento realmente não é tão bom. Perto dos motorhomes brasileiros, eu acho que boa parte dos brasileiros tem um acabamento melhor. Só que a questão de espaço é um diferencial enorme. E aquele quarto lá que a gente mostrou pra vocês não é o maior. Não é a suíte. Essa aqui é a suíte. Uia, que isso! E aí tem acesso por lá e por aqui, são duas portas. Que isso! E aí aqui tá o quarto. E como que dirige? Onde que tá o volante? É um quarto bem grande também. Tem armários dos dois lados, tem armário aqui na lateral. Aí tem acesso por ali. Você acha de uma suíte assim, mano? Onde que tá o volante? Banheiro com acesso por aí e por aqui. É aqueles que prendem na pica... Ah, papo. O cara é gigantesco. Nossa, tá muito ruim a imagem. Minha mãe do céu, que coisa horrível. Vou filmar daqui de fora. Mas não tem luz? Não, é que tá desligado. Ah, eu botei mesmo na 1 aqui, fica ruim, porque tá muito escuro. Mas enfim, é mais pra vocês terem uma ideia, uma noção de como é que é por dentro. É enorme, acho que essa é a palavra pra descrever mesmo. Dá pra morar, é de novo. Dá. Dá pra morar no nosso? Meu Deus, desde aqui, o outro tem luz. Talvez no outro... Não tem luz quarto, velho. E aí esse aqui tem tela mosquiteiro, não. Então... Você pode fechar só a telinha. Por fora fica assim. Então fica só a tela fechada, a porta aberta, então entra bastante luz e vento. Ou você pode fechar os dois. E aí é cheio de tulha aqui por fora, tem muito espaço. Olha o tamanho disso aqui por dentro. É enorme. Tem cozinha fora isso aqui, ó. É outro? Não, não, não. A luz lá na TV, você pode apertar lá na TV embaixo. Não, é outro, é outro. Esse aqui é o espaço da sala, é praticamente igual. Caz, olha essa cozinha, mano. Daqui do outro, só porque não tem a cama lá na frente. Mas olha só quanta janela. Quanta luz. Esse aí é maior que o apartamento. É incrível que ele é maior do que o apartamento do... Em São Paulo lá, né? E área de situação. E é um carro, gente. É enorme. É a pia aqui, ó. É gigante. Aí tem o fogão, o legal desse fogão aqui, ó. Ele tem essa parte aqui, que dobra. Ó, é um fogão de três bocas. Eu, não tem luz no fogão. Tem. Mas o legal é que assim, quando tu fecha, ele tem uma borrachinha, ó. Ele segura aqui. Bonito, hein? Ele trava. Legal. A geladeira também, ó. Ó, tem uma cravinha, né? A geladeira própria é o motorhome, né? Cacete. Cacete. Só uma geladeira dessa já tava legal no nosso, né? Eu tava falando pro Léo, se tivesse essas geladeiras que são do tamanho intermediário no Brasil... É, uma dessas eu acho que seria legal. Eu abriria a mão de ter o cabideiro pra ter uma geladeira um pouco maior. Full size, assim, né? Só que... Ah, mas tem, porque a loja X, Y, Z tem. Só que é caro? É muito caro. A diferença de preço é muito caro. Dá pra vender esses motorhome, né? Não é tipo... Tem de um frigobarco que a gente tem. Tipo, 4K na TV, né? Ou uma geladeira regular pra uma geladeira intermediária aí de tamanho pra motorhome. Mas olha o espaço. E o legal é que, assim, o pé direito é alto, né? A Fab tem um i70 mais ou menos. E, ó, a distância dela pro teto. Aí, nessa parte do slide-out é um pouquinho mais baixo, mas mesmo assim, ó. A gente consegue... Conseguiria ficar em pé, né? De boa. É, que no caso, ficar em pé seria pra sentar ou levantar. Isso, pra não ter perigo de bater a cabeça, né? Aí tem um armário de armas aqui. Tem um negócio pra pendurar. É que esse aqui tá escrito lá fora que ele é Winter Light. Winter Light, é esse? Aham. Porque daí ele tem o aquecedor. Ele é adaptado pro inverno. Isso. E aí ele tem o que normalmente nas casas tem, principalmente pra quem mora em regiões onde o inverno é muito forte, né? Tem esses cabideiros na entrada da casa pra pendurar as jaquetas de inverno e tal. É, inclusive tem um negócio aí que eu não sei se não é pra cair água, sabe? Nas costas de neve. Isso, pra botar bota e tal. Aí tem o banheiro. Aí esse banheiro aqui não é clima. Nossa, escadona. Tem acesso pro quarto. Mas é um banheiro bem grande também. Porque esse é um quarto só, né? É. E aqui está o quarto. Mano, olha esse quarto, mano. Isso é dentro de um carro, mano. Vocês tem noção que isso tudo anda? E é profundo, né? O armário, olha só. É o tamanho do armário na tua. Olha, dá pro Bruno dormir aí. Daqui a gente pode ver a nossa casa. Olha o quarto. Então, só que eu acho que esse aqui ele fica com muito espaço desperdiçado, parece. Não sei o que tá. Olha ali em cima tem um monte de espaço que não é usado. É, e quando a gente fala do acabamento, olha só. Então, realmente os acabamentos são bem simples. Muito mais simples do que a gente tá acostumado a ver. Mais. Acho que comparados pelo preço dos motorônomos do Brasil, são mais acessíveis, né? Mais pagativos. Isso. Eu posso pagar duas vezes. Isso é real, muito maior que o apartamento de São Paulo. Não, isso aí é definitivamente maior que o apartamento de São Paulo, que paga três milhões. Apagado. Não chega. Eu acho que pelo tamanho, esse aqui é tão, mas bem aproveitado no espaço. Mas aquele é bem maior, né? Olha, tem caixa de som fora. Tudo. Uma JBLzinha. Cheio dos paranóis. E esses modelos aqui, todos eles chamam de fifth wheel, porque ele é acoplado na caminhonete. Você tá com tarde, que é legal? Tá com tarde. Olha, já não. Parece uma jornal mais chique. Eu sou o Lockheed. Eu sou o Lockheed? É, ele é mais chique. Tem uma patinha aqui. Para isso, você tem que ser meu novo proprietário. Ah, é porque já é de alguém, alguém já comprou. Na verdade, é para que a pessoa que compre, compre ele com zeradinho. Será. Pois esse aqui é maior que aquele lá, hein? Mas acho que tá fechado, será? Será? Winterized, é o que eles falam. Winterized, é. Não sei. Essa plaquinha aí que tinha lá no outro. Tá aberto. Achei que fazer força, fiquei com medo de quebrar, entendeu? Ai, ai. Bem-vindos à minha nova casa. Caralho, a geladeira é duas portas ali. Eu tenho um take aqui, tá? Eu tenho um take, um hot take sobre as geladeiras. Geladeira, duas portas, é superestimado. Falei, Toledo. Tem luz nesse aí? Tem luz, né? Rapaz! É, não. Nesse eu morava, assim. Tá até cheiroso esse aqui? Acho que tá com a bateria fraca, hein? Esse canto... Olha... Ih, é pedra? Não. Não? Não, é uma fibra, né? É desse acabamento, é melhor. E eu vou explicar por quê. A geladeira, duas portas, tipo, uma geladeira grande, ela é bonita, eu não tô falando que eu não queria, ela é bonita, tá? Ela é bonita, ela é imponente, ela é um símbolo de que você chegou lá na sua vida e pôde comprar uma geladeira que custa mais de 5 mil reais, entendeu? Esse é um ponto aqui, a se levar em consideração, tá? Mas a realidade é que as duas portas, elas... Elas dá pra você guardar bem menos coisa nas duas portas, aqui nas laterais. Porque ela é cortada no meio e quase não dá espaço pra botar nada. Uma geladeira grande com uma porta só... A porra do carro... Pronto. É... Enfim. A geladeira de duas portas, ela não dá pra você guardar muita coisa, mano. Na porta. A geladeira que é uma porta só grande, tem espaço pra cacete pra você colocar coisa na porta. A geladeira de duas portas, ela perde esse espaço da porta. Então ela é muito superestimada pelo status e pela aparência de ser uma geladeira de duas portas. E você, não, eu tenho uma geladeira de duas portas na minha casa, paguei mais de 5 mil reais na geladeira. Mas agora a funcionalidade da porta ali, de guardar coisa na porta, você perde. Tá? Essa aqui é a realidade. Me desculpa, gente, é real. É superestimado a geladeira de duas portas. É mais bonitinho. Eu ainda faria um extreme makeover. Faria. Nesse, acho que... Ah, nossa, ele tá mal. Cara, é enorme isso aqui, a parte da cozinha mesmo, né? Tem uma meia um e realmente o espaço dela é pequeno, tá vendo? Pô, eu acho que a parte da cozinha, se for o BI, é maior que a do nosso apartamento. Tu vai me dizer aqui, ó, geladeira de duas portas. Velho, pega aqui uma geladeira de duas portas. Olha aqui, ó. Vou ver aqui no site da Electrolux aqui, ó. 20 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais, entendeu? É base. Preço básico, assim, na geladeira de duas portas, assim, né? Pelo menos 6 mil reais tu vai desembolsar aqui. Mas vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui duas portas. Ah, nem apareceu duas portas aqui, ó, Electrolux. Cadê as duas portas? Cadê as duas portas? Tem aqui... Voltagem, largura. Deixa eu ver que é a maior aqui. Deve aparecer uma das duas portas. Aí, ó. Vamos lá. Olha aqui as duas portas aqui. Deixa eu ver ela aberta. Olha o espacinho que tem aqui, mano. Olha o tamaninho. Olha o pouco espaço que tu tem aqui, mano. Olha o piquititinho. Não dá pra nada. Aí tu pega uma geladeira grande. De uma porta? Ó. Tu pega uma geladeira grandona. De uma porta, tipo essa daqui. Ó, aqui. Olha lá. Pega uma dessa aqui, ó. Olha lá. Vai, filho. Vai logo. Olha que espacinho que tem nessa. E aí, ó. Olha aqui. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferenzona. Parece aqui. Aqui tem só uns tric-tricos. Esse aqui nem tem. Essa parte aqui nem tem. Porque além das duas portas, tem aquele bagulho de botar água que ninguém vai usar. Entendeu? Então, assim. Me desculpa, gente. Onde a gente tem um apartamento, né? Pegar a área disponível pra fazer as coisas, eu acho que sim. Slide out. E aí a geladeira tá no slide out. Mas a cadeira é normal. É, então. Ah, não. Eu prefiro quando é o banquinho. Acho que mais legal. É, eu também. O freezer é embaixo? O freezer é embaixo. Gasta menos energia o freezer embaixo. Mas ela estica. Mas a geladeira... É física, gente. Porque o ar frio, ele é mais pesado do que o ar quente. E o ar que tá mais frio é o ar do freezer, que é mais gelado. Então a geladeira, o motor da geladeira tem que fazer menos esforço pro ar ficar embaixo. Entendeu? Então ela gasta menos energia. Faz mais sentido o freezer ficar embaixo. Pensa. As geladeiras gigantonas que a gente tá acostumado a ver nas luzes. O ar frio desce e o quente sobe. Pode ir no Cosco, no Walmart. Ah, olha aqui. Qual é o que eu esquema? Ela tá aqui. Aham. Você puxa e ela entra pra baixo. Aí você levanta e encaixa o pão. É uma sequência da... Tem papinho. e meio a um. Eu nem sei de nada, gente. Acabei de inventar essa explicação. Ah, beleza. Não fica tão molenga, né? Não fica firme. É, não achei muito legal essa parte. Até porque não combina parece a cadeira, né? Com a cor da cadeira com o resto. E você tem que prender. Tem uma cinta. Sim. Que daí você prende as cadeiras. E olha que da hora. Pro lado de cá tem a sala, meu. Tá porra! Olha lá, mano. Não tem nem espaço pra guardar nada, mano. É uma ruim geladeira. Não é exatamente a geladeira que tu quer, mas é uma geladeira do estilo, né? Tem pessoas que sonham com bolsas de grife. Mulheres que sonham com sapatos de grife. E joias. Eu sonho com uma geladeira desse tamanho. Ah, eu sonho com uma frigideirinha. Inox. Da Tramontina. Sabe qual é? Ou Tramontina? Manda pra nós uma frigideirinha dessa aqui, ó. É uns 300 conto. frigideira Inox. Tramontina. Puta, essa daqui... Resol... Não, tá barato. 140 reais. É... Aqui, ó. Uma dessa aqui, gente. Puta, essa daqui pra mim... Não, essa daqui, ó. Essa daqui é 374 reais. Tô com medo de vazar o endereço. Não, tá no site Tramontina não me aparecendo. Aí, ó. Puta, essa aqui, ó. Tramontina. Manda pra nós. Olha esse kitzinho. Ai, meu Deus. Um kitzinho desse aqui. Puta, Tramontina, ó. Brincou demais. Nossa Senhora, é meu sonho. Aqui tem uns armários. Tá toda a parte de controle das luzes, dos slides, tá tudo aqui. Bastante armário. E aí, aqui a sala, viu? Olha isso. Uma sala pra seis pessoas. Mano, olha isso, velho. Eu queria uma sala dessa na minha casa. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Central de inspiração. Sério? Uhum. A galera tá precisando fazer um check-up no elétrico aí do motorhome. Vou mandar o contato do Vini pra eles. Pro Vini vir aí e dar uma geral. Ah, ele dá pra molhar um negócio desse assim. Dá uma, né? Bastante tempo. Olha aí, que da hora. Olha o que tem da sala. Não, a sala é gigante. Tem dois slides, né? Tem um slide aqui e uma ali. Essas partes aqui recolhem quando a gente vai dirigir, né? Então ficaria um espaço bem estreito aqui. Mas olha o espaço que ganha quando tá parado. Eu acho muito legal esse pé direito enorme que tem. Mas só é possível usar esse tipo de trailer aqui nos Estados Unidos. Ah, sim. É, porque no Brasil a estrada é mais curtinha, né? Tem as estruturas pra você ficar. Uhum. Porque... Ah, não. Fazer uma viagem... Não, não tem como. Não tem como. É. Porque você não consegue usar nada, basicamente. Se bem que esse aqui é a cozinha que você consegue usar. Hum, bem mal. Porque o slide praticamente fecha o acesso ali, né? É. Provavelmente quando o slide tá fechado não dá nem pra acessar os quartos. Por isso que tem aquela porta lá, ó. Porque daí você precisa acessar o quarto, alguma coisa assim com o slide fechado. Mas olha, impressionante. Não, peraí, peraí. Tem uma escada, peraí. Tem uma escada? Um andar. Vamos ver o banheiro. E muito legal que tem uma porta que acessa um lado e a outra porta acessa o outro lado. Deixa eu ver o banheiro. Será que é um milhãozinho um trailer desse? Olha só. E o banheiro, mano. Olha o banheiro. Bonitinho, né? Pô, agora é. Será que é um milhãozinho? Deve ser um milhãozinho de dólares. Não, não, não. Deve ser uns 300 mil dólares. 300k. 300k dólares. Uma escada. É porque aqui em cima tem 300k dólares. Uma criança, sim. Qualquer milhãozinho. Tem os dois colchõezinhos, tem armário. Caralho, tem dois... dois téticos, dois andares. ... lá atrás e tem mais armário. Aqui. Só que é bem baixo, né? É realmente pra férias. É, né? É, claro. Pra criança. E aí aqui fica a Seatmaster, ó. Que é bem espaçosa. Também tem slide-out. Agora essas duas tão me irritando, hein? Tem bastante armário. Tem bastante armário aqui e bastante espelho também, né? Olha, esse aqui dá pra morar de boa pelo tamanho. Obviamente que quando tem um veículo desse tamanho aqui acaba perdendo um pouco de mobilidade. E pra fazer uma viagem como a gente comentou antes, da forma como a gente fez, acho que seria inviável um veículo desse. Fora dos Estados Unidos, talvez no Canadá, descobriremos em breve, mas... E tinha aquele cara do México lá, né? Que foi até o México e era do Canadá, o Motorhome, que era assim, mais ou menos desse tamanho. E eu não sei quanto é que custa um desses, senão deve ser barato. Mas não tem preço aqui. Tem preço. gostoso. Oia! Tem um banheiro na parte de trás. Ai, que parte é aqui? Olha! Banheiro em pequeno, nesse aí. Que legal, ó. Já entra direto com banheiro. Ô, é o que eu sempre comento, né, gente? Assim, me desculpa. Eu acho que eu não conseguiria fazer uma viagem de Motorhome. Assim, sabe? Esses casais aí que tem canal de Motorhome, entendeu? Canal que tem... Né? É uns casais aí que vivem no Motorhome. Nesse aí até beleza, mas... Num desses Motorhome que é tipo uma Kombi, não sei o quê, pá, pá, pá. Putz. Ah! Olha só! Não dá não. Aqui tem um... Um loft. É porque se tu vai no banheiro dá pra escutar. Dá pra escutar, pô. Aquele que é numa Kombi que a gente viu que o banheiro era na cozinha. O banheiro era na cozinha, pô. Tu levantava o bagulho e virava um banheiro. E aí se tu vai no banheiro dá pra escutar, entendeu? Vira, vira. Qual o outro? Tem aquele quarto. Eu já fiz em um palio 2007. Três dias de viagem, né? E tem mais um quarto lá na frente. Ah, é mais inteligente. Não tem a sala grande, mas tem essa área aqui. Uhum. Tem uma ilha. Mas por quê? TVzona na cozinha, aprovo. Vocês são contra a TV na cozinha? Eu, pra mim, tem que ter. Pra mim, eu acho totalmente que tem que ter TV na cozinha e no banheiro, tá? TV, pra mim, tem que ter em todo canto. É contra? Nossa. As pessoas aqui não são tão baixas assim, né? Pra mim, tem que ter TV em todo canto. Pra mim, eu sou do time que a TV tem que estar em qualquer lugar da casa. Se tem um cômodo na casa, tem que ter uma TV nela. Entendeu? Banheiro é loucura? Mas, mano, pra mim, juro, juro, juro pra você. Teria uma TVzinha no banheiro, pô. Tá tomando banho, tá vendo um vídeo no YouTube ali, pô. Vai me dizer que não. Vai me dizer que não. Vai me dizer que tu não tá vendo um vídeo no YouTube ali na TV. Pô, rapaz, vocês pensam muito pequeno. Ai, das luzes. Essas luzes estão me irritando, mano. Tá vendo a banheira? É muito exagero. Não estamos falando sobre exagero. É exagero ou é só... É que nem comer chocolate com queijo. Você acha estranho, mas, na verdade, seria muito útil. Você quer, mano, uma TVzinha ali no banheiro. Tu bota um YouTube, bota uma musiquinha, tá ligado? De repente, tu tá vendo um filme, mas tu tem que tomar banho. Tu não para de ver o filme. Tu tá tomando aquele banho, lavando o cabelo e tá vendo o bagulho, pô. É muito útil ter vendo o banheiro. E ninguém... Mano... É porque vocês acham mais estranho a ideia, mas é mais útil do que parece, mano. Essa que é a realidade. É mais útil do que parece, mas é só estranho a ideia. Votação. Contra ou a favor de TV no banheiro? Pode fazer, Dressa. Contra ou a favor de TV no banheiro? É só levar o celular. Mas aí, mano, o celular, você vai ficar... Você já não tem onde pendurar o celular, fica molhando. A TV, não. Você deixa um vidinho ali no YouTube de 15 minutos, você vai vendo e vai fazendo essas coisas no banheiro, pô. A TV vai estar meio fora do box, ali num ângulo que não vai molhar, nem nada, tá ligado? E aí, você deixa lá a TV. A TV toca música, toca não sei o quê, entendeu? Tipo, obviamente, ia ser numa instalação onde a TV não molharia, entendeu? Então, é... Provavelmente, tá ligado já que há um tempão, a galera entra antes, esquecendo as luzes ligadas e ele vai consumir as baterias, óbvio. Mas eu acho que isso que é mais legal. Mais legal? O vapor do banho quente. A TV pode ficar isolada num negócio que ela não quebre. Tem mais espaço na cozinha, é mais bonita a cozinha. Isso me importa mais. E tem vários quartos. Muito rolê. Ah, amor, vocês não querem conforto na vida de vocês também. Me perdoa, eu quero. Eu vou botar uma TV no banheiro um dia, tá? Quando eu vou... Eu vou... Eu vou comprar um tablet velho e adaptar ele na parede do banheiro. Hein? Olha aqui. E vai ficar bom e eu vou mostrar pra todo mundo e todo mundo vai ficar nossa, mano, caralho, que da hora, eu quero isso na minha casa. E eu vou falar não, não. Não, não. Ninguém aprovou quando eu falei. Ó, que legal. Mas aqui também é a mesa daquele jeito, né? O mais legal quando é o banquinho. Ah, isso é fácil trocar de todos os problemas. Ah, é o menor, né? Tablet não é uma TV. É uma tela. O ponto é ter uma tela. Não tô falando de assistir o Domingão do Faustão enquanto você toma banho. A TV eu falo que é uma tela pra você ver qualquer coisa, entendeu? Ah, rapaziada, na moral, vocês não querem conforto na minha vida. Não vem tirar o meu. O banheiro aqui. Fica aí com vocês, então. O banheiro é bem parecido com o outro. E o quarto? Literalmente o celular, mas o ponto é não ter... Ah, velho, não vou discutir. Fica aí, mano. Fica aí, fica aí sem o conforto de vocês, mano. Fica aí, tá bom? Eu vou viver a minha vida mais confortável de vocês que querem sofrer. Fica aí segurando o celular, então, molhando o celular do seu. Vai lá, então, mano. Tá trancado. Tá trancado. Eita, esconderam alguém aí. Aqui é o... closet. Não, não é. Ah, aqui, ó. Meu Deus, que é o... Baby Proof. Aí tem uma travinha que eu estava com dificuldade de abrir. O que me importa esse aqui ganhou. Mas esse aqui eu achei legal de ter o banheiro fora aqui porque, como a gente comentou antes, né? Você está numa área de um camping, por exemplo, muitos campings tem piscinas, coisas assim. Gostei muito. Esse achei meio desorganizadinho. Tem que tomar um banho. Ah, alguma coisa assim. Não, e olha o público que é direito. Sim, é enorme. Vamos voltar para a nossa realidade. Deixa eu fechar isso aqui. Quer ver um Coleman? Não? Não é legal? Não está no resto, né? Tinha que ter começado por esse dia. O nosso é mais legal? Ah, com certeza. É? Esse aqui já está comprovado a moradia. É que esse tem feito com amor, com carinho. Tem o celular de qualidade. Tem o celular de qualidade. Não piscam as luzes? Ó. Fica bonitinho. Não sei ficar piscando. É como a gente comentou. Acho que depende muito do estilo de viagem de cada um, do que cada um quer. Mas, para a gente, nessa viagem que a gente fez agora, não faria sentido ter um motorhome desse. É muito legal. A questão do espaço, ter uma cozinha grande, uma geladeira grande. A gente sente falta dessas coisas. Mas, acho que a gente não seria capaz de fazer a viagem que a gente fez num trailer gigante desse jeito. É que está sujo, não? É coisa de... Essa casa aqui continua sendo melhor. É da madeira, marquinho de madeira mesmo. São pra gente. Agora que nós já escolhemos a nossa próxima casa, não é mesmo? Quem sabe um dia? A gente vai se discutir por aqui. Escreve no canal e ative as notificações para você não perder nada. Segue a gente lá no Insta também, arroba LifeWebVale. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo, foi bom, foi bom.